Hoje eu quero te apresentar um kit de microfone de lapela totalmente sem fio, que vem em um par, para você gravar duas pessoas ao mesmo tempo. A 5 mandou para a gente um exemplar do modelo G2 A2, que acompanha dois transmissores e um receptor totalmente Wi-Fi para a gente poder usar nas nossas gravações. Vamos dar uma olhada no que vem nessa caixinha? Abre aqui comigo. Vamos lá. A nossa caixa abre aqui do ladinho e a gente consegue puxar aqui. Nós temos aqui dentro um belo estojinho da 5, está vendo só? Aqui o nosso manual e aqui o estojo que tem o nosso kit de microfones. Vamos abrir para ver o que vem aqui dentro. Um estojinho bem firme, bem duro, bom para carregar por aí. E olha só, aqui a gente tem os nossos três microfones. Nós temos aqui então um transmissor, o nosso receptor aqui também e ainda um outro transmissor. Além disso, aqui no estojinho a gente ainda tem algumas outras coisas. Olha só, vou colocar o estojinho para cá. Nós temos aqui o nosso windshield, está vendo? Esse carinha aqui serve para a gente colocar em cima do microfone para evitar o vento. Dois windshields aqui, essas pelúciazinhas. E temos também aqui a capinha do microfone, está vendo? Então são dois windshields, a pelúcia para o vento, com dois protetores para os microfones de lapela, mais dois clipezinhos e duas chavinhas de configuração para a gente conseguir pressionar os botões de reset aqui dentro dos transmissores. E agora vamos ver o que tem aqui dentro desse outro pacotinho. Olha só, aqui estão os nossos microfones com cabo. Tem aqui um microfone de lapela, o outro microfone de lapela, dois cabos de conexão P2, um deles para a gente conectar aqui nas nossas câmeras, aqui ele tem até o ícone do microfone e da câmera, e o outro para a gente conectar no nosso smartphone. Olha só, ele tem as três listrinhas, que a gente chama de TRS, para poder usar esse microfone no celular. E ainda temos aqui os cabos de carregamento, um cabo USB normal, que leva para três pontas USB-C, para você carregar o receptor e os transmissores, todos ao mesmo tempo, isso facilita bastante. Então é tudo isso que vem dentro do nosso estojinho da 5. Os cabos, os acessórios e os microfones. E como que a gente vai fazer para usar esse setup todo aqui? Primeiro que a gente tem o nosso receptor, e esse receptor ele vai receber os sinais dos dois transmissores, que são esses dois caras aqui. E a gente precisa levar o sinal desse receptor, ou para a nossa câmera, ou para o nosso gravador de áudio, como por exemplo, o Zoom H1, Zoom H6 e por aí vai. Ou então a gente pode levar também para o nosso celular. Então basicamente a gente vai fazer assim, eu vou pegar aqui o receptor e o nosso cabo, que a gente tem uma ponta que liga. Na saída do receptor, está vendo aqui que ele tem um alt e uma saída de fone de ouvido? Fone de ouvido para a gente monitorar o alt ali, para a gente ter essa saída para a câmera. Então vou conectar aqui no alt do microfone. E aí a nossa outra ponta, que eu poderia ligar direto na câmera, eu vou ligar no meu gravador Zoom H1N. Vamos conectar ele aqui no line in. Está vendo? Line in. Beleza. Pronto. Esse daqui então é o setup que eu vou usar ao longo desse vídeo. Você poderia conectar no seu celular ou poderia conectar na sua câmera também. Agora, o próximo passo é usar os transmissores. São dois, como eu disse para você, então você tem a possibilidade de gravar duas pessoas ao mesmo tempo. E o legal é que esses caras aqui, eles já são microfones. Se você olhar aqui, eles têm a capsulazinha em cima. Então se você quiser, você pode inclusive prendê-lo aqui na roupa de alguém, ou então no lugar que você for gravar. Por exemplo, eu poderia pegar esse transmissor aqui, e prender aqui na minha lapela. Ó, é uma possibilidade muito viável que a gente tem. Ou se você preferir, você pode conectar um outro microfone. Eu vou colocar este microfonezinho aqui, ó. A gente tem a entradinha de microfone dele aqui, que é onde eu vou conectar o meu microfone. Pronto. E aí, ó, beleza. O nosso microfone de lapela está pronto para ser usado. Só que usar o microfone solto assim, não é o mais indicado. A não ser que você for colocar aqui, por baixo da roupa ou algo assim. Por isso que ele acompanha, por exemplo, essas prisilinhas. Para a gente poder, ó, prende no microfone, tem que fazer um pouquinho de força mesmo. Aí, ó, prendemos, e agora a gente tem esse clipezinho aqui, que a gente pode prender onde a gente quiser. E em seguida, você pode colocar aqui o protetorzinho. Pôr ele aqui por cima. Pronto. Nosso protetor. Deixa eu abrir aqui o cabo. Beleza. Pronto. Nosso microfone está prontinho para ser usado. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o transmissor e o receptor para a gente poder gravar alguma coisa e fazer um teste. Então vamos lá. Tem aqui o transmissor e o receptor. Eu vou ligá-los aqui, ó, com o botãozinho da lateral. Só pressionar, esperar alguns segundos. E aí, ele está ligando. E aqui o nosso receptor está mostrando o indicativo de bateria, que a gente está gravando no sinal mono. E a gente tem aqui o nível de volume do canal A, que é o transmissor 1, e o canal B, que é o transmissor 2. Que você pode, inclusive, controlar esses volumes aqui, ó. Pode ajeitar aqui. E olha lá, aqui eu estou aumentando ou diminuindo o volume de cada um deles. Tá vendo? Agora, para você ter certeza de que eles vão funcionar, a gente precisa ligar o transmissor. Então vamos lá. Eu vou até tirar esse microfone aqui, que eu não vou usar ele nesse momento. Vamos fazer o setup com o microfone só. E aqui, para a gente ligar o nosso transmissor, o botãozinho onde está escrito Mute, também é o botão onde ele desliga. Segura aqui alguns segundinhos, até ele aparecer a informação na tela. Pronto. Aqui, inclusive, ó, ele mostra para a gente o nível de volume. Tá vendo que bacana? Aqui, no caso, está bem alto, né? Aqui em cima tem um ícone de uma correntinha. Quando esse ícone está ativado, significa que você conseguiu fazer a conexão com o seu receptor. Tá vendo aqui que o receptor está até indicando o sinal verde? Porque ele está recebendo o sinal. Se por um acaso isso não estiver funcionando, você vai ter que apertar esse botãozinho aqui do lado. Tem o ícone da correntinha, para ele poder buscar o receptor e você conseguir visualizar aqui no receptor. Então agora, a gente vai fazer o nosso primeiro teste de áudio. Eu vou simplesmente colocar aqui o meu microfone de lapela e vou deixar o meu transmissor aqui na frente. Agora, aqui no meu gravador, eu vou fazer a configuração para a gente gravar. Vou colocar o cartão de memória. Tudo prontinho aqui para a gente gravar. Então agora, eu vou fazer o primeiro teste, tá? Que é basicamente um teste para você perceber a diferença entre o microfone direcional que a gente está usando para gravar aqui e o microfone de lapela. Vou gravar aqui, ó. Esse daqui, então, é o áudio que você está ouvindo do microfone direcional. E agora sim, o áudio do microfone de lapela dá 5. Eu vou até diminuir um pouquinho o volume de entrada dele, que está um pouquinho alto. Vamos colocar aqui, ó, o volume um pouquinho menor. Colocar aqui em mais 6, ó. Aqui está, beleza. E ajustar um pouquinho a entrada aqui no meu Zoom H1n. Pronto. Agora sim, você está ouvindo mais uma vez aqui o áudio do meu microfone de lapela dá 5, G2 A2. Você pode tirar suas próprias conclusões sobre a qualidade dele. Mas agora vamos fazer um teste para ver se ele realmente consegue entregar a qualidade de transmissão a longa distância. Porque é que foi fácil, né? O gravador estava a 10 centímetros de mim. Então eu vou colocar esse gravador num outro ambiente fora das paredes do estúdio aqui para a gente ver se a transmissão ainda é a mesma. Então, ó, eu comecei a gravar o meu áudio aqui. Você está ouvindo o áudio deste microfone nesse momento com o transmissor aqui pertinho. Agora, sem parar de gravar, eu vou levar o meu áudio lá para outro ambiente enquanto eu continuo aqui falando. Pronto. Agora o nosso gravador e o receptor estão em outro ambiente. Tem uma parede bem grossa e uma porta fechada separando esse ambiente do receptor e do transmissor. E essa é a qualidade que a gente consegue visualizar. Ele ainda não me alertou nada de que foi desconectado. Inclusive, se eu apertar aqui, ele ainda me mostra que a conexão está feita. Mas vamos ver se ele consegue ir um pouquinho mais longe. A Pri está levando o receptor para um outro ambiente que a gente também vai fechar a porta e vai ficar aqui totalmente separado. Pronto, ó. Agora ele começou a me avisar aqui. Ele deu uma piscadinha vermelha agora mesmo avisando que estava com dificuldade de se conectar. Mas essa daqui é a qualidade do áudio que vocês estão ouvindo com o transmissor no ambiente com a porta fechada e o receptor no outro ambiente com a porta também fechada. E agora a gente vai para um teste de fogo. A Pri está levando o receptor para a saída de emergência aqui do nosso prédio. É um lugar que não pega nem sinal de celular. E a gente vai ver se ele continua conectado. Por enquanto, ó. Você está conseguindo ouvir aqui o meu áudio normalmente. Ele está conectado. Está bonitinho. Vamos observando aqui. Nesse momento a Pri deve estar saindo do nosso estúdio aqui lá fora. Vamos ver. Ó. Por enquanto não avisou nada. Está tudo certo. Aparentemente, ele ainda continua conectado. Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Mesmo levando para outro ambiente lá fora, lá nas escadarias, ele continua funcionando muito bem. A transmissão ainda está fluindo bonitinho. Continua me avisando aqui que está ok. Então vocês viram aí, mesmo com o teste de fogo, o áudio continuou funcionando bonitinho, mesmo com o receptor estando bem longe do transmissor. Mas lógico, é aquilo. Eu indico isso daqui para você fazer a gravação no ambiente controlado. De repente, no casamento, você colocar esse lapela nos noivos pode ser um pouquinho arriscado. E se ele perder a conexão no meio do negócio? Mas agora, no estúdio, numa gravação controlada que você pode fazer de novo, caso seja necessário, cara, vale a pena sem problema nenhum. Agora, só mais um testezinho. Vamos colocar aqui, em vez do microfone de lapela, eu vou colocar direto no nosso 5G2, tá? Vou prendê-lo bem aqui e vou começar a minha gravação. Esse daqui é o áudio do nosso microfone direcional e... Agora, você tá ouvindo o áudio direto do transmissor da 5G2. É esse cara aqui, ó. Tô mexendo aqui minha camiseta pra você perceber como é que funciona caso a pessoa que tá sendo filmada se mexa. Tá vendo aí? Legal, né? Beleza. Ó, se eu manusear o microfone, o que que acontece? É esse o som. E aí, você também pode, ó, tirar as suas próprias conclusões desse áudio que você acabou de ouvir. Agora, vamos fazer um teste com os dois microfones ao mesmo tempo. Lembrando que, quando você usa os dois microfones, eles vão em um único arquivo de áudio, tá? Então, é muito importante você saber disso, que o áudio, ele vai se misturar, tudo bem? Então, ó, eu vou ligar esse outro transmissor e esse cara, eu vou ligar o microfone de lapela e o outro, eu vou deixar aqui em cima da mesa, ó. Desse jeitinho aqui que você tá vendo, beleza? Ó, tá aqui na minha frente. Um com lapela e o outro sem o lapela. E eu vou gravar esse áudio aqui. Tá aí, então, você tá ouvindo o áudio do microfone direcional. Agora, você tá ouvindo o áudio dos microfones de lapela. São os dois ao mesmo tempo, como você pode perceber. E a coisa positiva da gente usar um transmissor desse é que se a gente quiser usar outro microfone P2, a gente pode. É só trocar aqui e eu poderia muito bem, por exemplo, usar o microfone que eu tenho usado a minha vida inteira, que é o Sony ECM-CS3. Eu posso conectar ele aqui, ainda tá ligado. E aqui eu tenho o meu Sony. E, ó, vou fazer a gravação dele pra você ouvir o áudio dele com o Sony ECM-CS3. Esse daqui é o áudio original, com o microfone direcional. E agora, esse é o áudio do 5, fazendo a transmissão sem fio, do áudio que tá sendo capturado pelo meu microfone da Sony. Você também pode perceber a diferença aí entre os microfones. Pra fechar, eu queria te mostrar duas features que os nossos transmissores têm, que são muito interessantes. Esse primeiro botão que a gente tem aqui é o botão que se chama Low Cut. Ele serve pra cortar todas as frequências subgraves do seu áudio. E o que que tem nessas frequências? Sujeira. É onde mais tem ruídos, interferências e problemas no seu áudio. Então, na maioria das vezes, eu vou sempre manter ligada essa função do Low Cut. E a gente consegue ver se essa função tá ligada, ó, nos ícones aqui em cima. Tá vendo que tem o íconezinho aqui, ó, de uma barrinha, né? Esse desenho de uma barrinha. Significa que o Low Cut tá ligado e que você vai cortar todas essas frequências subgraves com sujeira, tá? Eu sempre deixo isso aqui ativado. E você também tem a opção de mutar o seu áudio. Se você apertar aqui o botão de desligar uma vez, ó, aperta uma vez, pronto. O seu áudio está completamente mudo, tá? Você pode fazer isso aqui de forma independente em cada um dos transmissores. Beleza? Isso é bem bacana. E uma outra feature legal é o fato de que o carregamento é via USB-C. O que permite você utilizar um cabo USB-C ligado, por exemplo, num powerbank. E isso vai te dar mais energia pra fazer com que os seus microfones funcionem por mais tempo. Então, essas são as features que eu queria trazer pra você sobre o 5G2 A2. Minha avaliação final. Valem muito a pena. Tem um ótimo custo-benefício. Você consegue encontrar em sites como o AliExpress. E vai ter o link aí na descrição pra você poder comprar esse par de microfones agora mesmo, beleza? Se você tá precisando de uma solução de qualidade pra fazer transmissão de áudio sem fio, com certeza esse par de microfones da 5 vai te ajudar. A gente já tinha usado aqui o par G1 A1, mas esse G2 A2 que foi atualizado tá com uma qualidade muito superior. Então, vale bastante a pena, beleza? Bom, então era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que esse review tenha te ajudado a tomar uma decisão sobre este equipamento. Espero que ele faça diferença aí nas suas próximas produções, beleza? Você acabou de assistir mais um vídeo do BT, o canal da Brainstorm Academy, aqui no YouTube. Meu nome é Matheus Ferreira e foi um prazer estar com você esse tempo todo. Aí na tela estão aparecendo mais reviews que a gente já fez aqui no nosso canal de outros equipamentos pra você continuar acompanhando, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!